Amor, hoje eu chego aí bem mais rápido Meu coração já tá motorizado Comprei um Opala 78 Cor azul, banco é de couro Bi meus carecas, um step você nem queira saber Mas tô indo te ver, mas tô indo te ver Tá acabando o crédito do meu celular Mas daqui a pouco eu vou chegar Primeiro carro barulher, que virar esquina É o nosso motelzinho com cheiro de gasolina Eu coloquei cortina e luz de leão E o banco de trás é do tamanho de um colchão Primeiro carro barulhento, que virar esquina É o nosso motelzinho com cheiro de gasolina Eu coloquei cortina e luz de leão E o banco de trás é do tamanho de um colchão Amor, hoje eu chego aí bem mais rápido Meu coração já tá motorizado Comprei um Opala 78 Cor azul, banco é de couro Bi meus carecas, um step você nem queira saber Mas tô indo te ver Mas tô indo te ver Tá acabando o crédito do meu celular Mas daqui a pouco eu vou chegar Primeiro carro barulher, que virar esquina É o nosso motelzinho com cheiro de gasolina Eu coloquei cortina e luz de leão E o banco de trás é do tamanho de um colchão Primeiro carro barulher, que virar esquina É o nosso motelzinho com cheiro de gasolina Eu coloquei cortina e luz de leão E o banco de trás é do tamanho de um colchão E o banco de trás é do tamanho de um colchão King Size, viu? Coisa boa! Boa demais!